Voltamos ao vivo à Secretaria de Direitos Humanos para acompanhar a entrevista coletiva com a ministra Ideli Salvat. A ministra Ideli Salvat é uma pessoa com 88%? 36%. De 12 a 18, que são os adolescentes. Enquanto que o percentual de morte violenta na população em geral não chega a 5%, neste segmento é... E uma membro da Comissão da América do Direito Humanos falou da preocupação da Comissão com a situação do Brasil em relação ao que o senhor falou, ao aumento da violência contra os jovens e a percepção de criminalidade que a sociedade brasileira tem em relação aos jovens. Você acha que esse é o principal desafio do comércio? É, eu não tenho a menor dúvida de que este debate a respeito da violência, a violência contra os jovens e a violência cometida por jovens, ela vai ter que dominar o cenário. E, volto a dizer, como disse no meu pronunciamento, a violência contra os jovens, ela é assustadora. Os índices de jovens, de adolescentes, na faixa de 12 a 18 anos, que morrem fruto, entende, de morte violenta, por arma, arma de fogo, é muito alto na comparação com o índice geral da população. Então, isto exige providências. E nós acreditamos que só um enfrentamento geral em relação à violência, feito não só pelo governo federal, mas governos estaduais, municipais, poder legislativo, poder judiciário, é que tem condições de fazer o enfrentamento a esta violência. Como reduzir essa onda, essa maléria de pressão para que haja redução da malidade penal? Bom, em primeiro lugar, apresentando os números e a realidade, porque os adolescentes que provocam violência letal, ele não chega nem a 0,1% dos adultos que provocam esse tipo de violência. Então, para nós é muito importante não permitir que cometam as violências, é óbvio, ninguém está incentivando a violência de ninguém, nem de jovem, nem de adulto, mas a comparação entre a violência sofrida pelos jovens e adolescentes, esta sim é assustadora e vai exigir de todos nós muito esforço para enfrentá-la. Ministro, o governo vai acompanhar a prisão e o tratamento do isolado aqui no Brasil? Olha, esta questão é uma questão que está no Ministério das Relações Exteriores e no Ministério da Justiça. A Secretaria de Direitos Humanos não tem qualquer incidência, portanto, também não irei me pronunciar sobre isso. O que a senhora avalia a justificativa do Brasil para trazer a lua para o país, dizendo que ele seria melhor tratado que os outros presos aqui no país? Eu quero dizer que quem responde por esta questão da extradição do pisolato é o Ministério da Justiça e o Ministério das Relações Exteriores. Ministro, agora, quais atitudes podem ser tomadas para evitar casos como os conselheiros que foram assassinados agora no começo de fevereiro? E como é que a senhora vai proceder em relação a isso? Você falou alguma coisa no seu discurso? Bom, em primeiro lugar, eu solicitei ao Conanda que a sua primeira manifestação nesta nova gestão seja o encaminhamento de recomendações aos secretários de segurança de todo o país. Porque a questão da segurança dos conselheiros tutelares é de responsabilidade dos governos estaduais. Então, nós podemos solicitar, interceder, mas quem tem que executar esta segurança são os órgãos de segurança dos estados. E nós vamos, inclusive, monitorar, porque nós temos casos concretos já de denúncias de novas ameaças, e nós vamos estar monitorando para que os estados efetivamente deem as condições de segurança aos conselheiros. E vamos orientar todos os conselhos tutelares a respeito de quais as prerrogativas e as responsabilidades que os conselheiros têm. E quando eles são acionados, por exemplo, o conselheiro tutelar não cumpre ordem judicial. Isso não é prerrogativa nem responsabilidade dele. Então, o conselheiro, se ele for acionado para cumprir uma ordem judicial, ele tem que estar orientado para saber como ele procede, porque, neste caso, pode sim colocá-lo em situação de risco. Ministro, agora eu queria só voltar sobre essa questão do pisolato, porque eu acho que é a questão dos presídios. Eu posso só dizer, eu não vou responder sobre pisolato. E sobre essa situação dos presídios no Brasil? A justificativa é que não teria condições de recebê-lo. A situação hoje é uma situação que não tem violação de direitos humanos, não é também da Secretaria garantir os direitos humanos, também no caso dos presidiários, as pessoas com situação de presídio, então não envolve também? A situação dos presídios no Brasil é uma situação que todos nós sabemos que é uma situação lamentável em termos de garantia de direitos humanos e, principalmente, é absolutamente incompatível com o objetivo central de qualquer reclusão. Você retira o direito à liberdade de uma pessoa para que ela possa se arrepender, se ressocializar e voltar à sociedade para não cometer novos crimes. Infelizmente, dada a superlotação, as condições muitas vezes desumanas, nós temos nos presídios brasileiros verdadeiras escolas de crime. Ou seja, a pessoa entra lá não para se recuperar e se ressocializar, mas, infelizmente, entra para fazer um aperfeiçoamento na criminalidade. Nós temos toda uma preocupação com isto, o Ministério da Justiça tem políticas adotadas para a relação, porque os presídios, inclusive, que estão com sentença na Corte Interamericana, como é o caso, por exemplo, de Pernambuco, são todos presídios de responsabilidade dos governos estaduais. Portanto, só numa política de cooperação e de relação federativa é que nós podemos modificar a situação dos presídios. Então, essa justificativa da defesa é cabível? Não vou responder sobre pisolato, gente, não insistam. Mas só sobre essa questão? Não insistam. Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Eu queria ver uma outra coisa sobre a eleição dos conselheiros que são a vaga da primeira vez. Ah, tá. Bom, essa é uma coisa importante. Vamos lá. E é da minha prerrogativa. Vai ser a primeira vez que você eleita isso? É nacionalmente. Primeiro lugar, nós temos uma lei aprovada que, este ano, pela primeira vez, no primeiro domingo de outubro, dia 5 de outubro, todos os municípios brasileiros farão a escolha dos seus conselheiros tutelares. Nunca aconteceu, vai ser inédito. E para nós, além de ser um grande desafio, como você organiza eleições, entende, em todo o território nacional, escolha em todo o território nacional, é um grande desafio em termos de organização, de mobilização e de estruturação. Mas, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade para que nós tenhamos, junto à sociedade, uma campanha de conscientização para que os melhores profissionais sejam os escolhidos e que a gente possa, inclusive, qualificar os conselheiros que vão trabalhar a partir desta escolha unificada. Então, para nós, é um dos principais desafios do ano, mas, como o Conselho Tutelar é o órgão mais próximo às situações de risco, de violência, que as crianças e adolescentes sofrem, é um organismo que nós temos que cuidar e tratar com especial atenção, o que o processo unificado vai nos permitir. É uma eleição nos moldes da eleição internacional? É uma eleição onde o voto não é obrigatório, a população se dirige aos locais, então tem que estar organizado os locais de votação, que devem ser previamente comunicados, divulgados, dado publicidade. E, para nós, o importante é termos uma mobilização no sentido de uma forte participação da população na escolha dos seus conselheiros. Obrigada, pessoal. Obrigada. Essa foi a declaração da ministra Ideli Salvat após a cerimônia de posse dos novos membros do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conanda. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.